O Grêmio faz mudanças administrativas para suportar a Série B do Campeonato Brasileiro sem riscos e sem problemas no vestiário. E vamos destacar o pedido feito pelo técnico Roger Machado. O período sem jogos será utilizado de maneira estratégica e a direção já aceitou. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte do A Dupla, cara. Aproveita e passa na KTO, te registra, kto.com. Te registra lá e deixa os jogos bem mais interessantes. Com o cupom A Dupla você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Lembrando que nós estamos com um grupo de membros aberto. É um grupo de dicas, de apostas e lá tem grupo de Grêmio, grupo de Internacional para a gente fazer a resenha além de sorteios no mês de agosto. No primeiro comentário fixado aqui embaixo. Estamos combinados? Quero conversar com vocês sobre o tricolor e iniciar falando de um aspecto administrativo. Que é muito importante para controle de ambiente e de vestiário. E a gente sabe que isso tem um peso considerável no que é hoje o futebol. O Grêmio está mudando, em virtude de uma leitura estratégica das suas contas, das suas finanças, o pagamento dos direitos de imagem do grupo de jogadores. E direitos de imagem correspondem até 40% dos salários dos jogadores profissionais. Em outras palavras, se a folha do Grêmio é de 10 milhões, está batendo aí na casa dos outros, mas vamos botar 10 para facilitar o cálculo, é possível dizer que, em média, os direitos de imagem equivalem a 4 milhões de reais. Não é bem isso porque tem gente que não ganha os 40%, mas enfim, aí é outro papo. O Grêmio está mudando essa data para o dia 30, o dia 30 de cada mês. E é em virtude de uma leitura do fluxo de caixa. Tudo para não atrasar o salário. E é esse o ponto que eu quero chegar. O Grêmio deixa de pagar no dia 20 para pagar no dia 30, por conta de uma leitura interna de que, se mantivesse a data do 20, poderia sim atrasar pagamento. E sabe o Grêmio que atrasar pagamento gera desconforto, desconforto gera reflexo em campo e reflexo negativo em campo gera perda de pontos na tabela e isso o Grêmio não quer de jeito nenhum. Então está evitando, de todas as formas, atrasar os salários dos seus jogadores. E no meio disso tudo, a ideia é vender, né cara? Por óbvio, a ideia é vender os atletas e até o presente momento o departamento de futebol não está tendo sucesso nisso. Em contrapartida, algumas liberações estão acontecendo sim. Caso do volante Fernando Henrique. O Grêmio tenta negociar a sua saída, frustrou a saída dele para o Cruzeiro, acho que vale fazer essa lembrança. Mas agora existem outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro interessados no Fernandinho. Ele trabalha lá no CT Presidente Luiz Carvalho, até o presente momento não há um encaminhamento concreto, mas há um rumor do Atlético Paranaense, que já tentou levar o Jean-Pierre e deu toda aquela novela, vocês lembram, né? Mas enfim, agora o Atlético Paranaense parece estar reestabelecendo aí uma relação com o Tricolor e poderá levar o Fernando Henrique, vamos ver se isso vai se confirmar ou não. Vou conversar com o empresário do Fernando também e trazer aqui alguns detalhes para vocês. Grêmio que está de acordo com a saída de Darlan do Juventude. E essa é uma história que me chama muito a atenção. Olha só o que virou a carreira do Darlan, né? O Darlan era tido como uma promessa no Grêmio. O Maicon gostava muito do Darlan. O Darlan não vinga, não ganha espaço. É liberado para o Juventude agora na temporada de 2022. Muitos acreditavam que o Darlan poderia ser uma peça-chave para o Juventude e ele não consegue nem jogar. Não consegue nem jogar em Caxias do Sul, não é escolhido. E aí pode parar em 2022 em uma equipe que está brigando para não ser rebaixada, que é a Chapecoense na Série B do Brasileirão. O Grêmio já concordou, a Chape fez contato com o Juventude. O Juventude já disse que não tem problema. O Darlan deve se transferir para o Oeste Catarinense. Me chama muito a atenção da trajetória do Darlan na carreira. Para a gente começar a fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, o Grêmio volta aos trabalhos nesta quinta-feira, de olho no Guarani. Jogo marcado para a sexta da outra semana. Tem muito tempo para treinar. E o Roger definiu estrategicamente algumas situações. E fez um pedido e foi atendido. O pedido é não marcar amistosos. A direção estava disposta a marcar amistosos com equipes do interior do Estado. Jogos treino, amistosos, enfim, para movimentar o grupo e para o Roger fazer algumas avaliações. O Roger acredita, e esse foi o pedido, que é melhor jogar com as equipes de base. Ele quer jogar contra o Sub-20. Ele quer jogar contra o time de transição. E a explicação do Roger Machado para os dirigentes foi jogadores da base do Grêmio, eles permitem dois movimentos. Primeiro, é possível ver estes talentos e prospectar alguma coisa para o grupo profissional. porque daí é diferente, está treinando ali do lado com a comissão técnica, todo mundo observando um jogo treino, um coletivo, ou, enfim, um jogo de 11 contra 11 em gramado normal, 100 metros. É isso que ele quer ver. Isso permite algumas observações. E outro ponto que o jovem, no entendimento dele, o Roger entrega é vontade. Ele acha que jogar contra o time de transição, e jogar contra, sei lá, o Caxias, um jogo treino, o time de transição vai colocar mais vontade. Por quê? Porque os garotos querem se mostrar, querem aparecer, e vão dar mais trabalho para o time titular do Grêmio. É a leitura do treinador. Esta leitura está sendo seguida pelo Departamento de Futebol. E a partir desta quinta-feira, lá no CT Presidente Luiz Carvalho, nós vamos acompanhar de perto estas movimentações e, se permitir a comissão técnica, esses jogos treinos. E é óbvio que eu vou relatar tudo aqui para vocês. Então, cara, para te não perder nada, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like nesse conteúdo para apoiar a dupla. A gente conta contigo lá no Telegram, estamos te esperando. A gente se vê. Tchau, tchau.